A alta dos preços dos alimentos tem feito muitas famílias mudarem os hábitos de consumo, trocar marcas de produtos e aí buscar soluções mais em conta para levar comida à mesa. E uma alternativa que atrai cada vez mais o consumidor são os produtos com datas próximas ao vencimento. Aqui perto da Record, Priscila aqui daqui a pouco chega com as fofocas na Hora da Venenosa. Tem um vencidinho também, sabe? A turma vai lá no vencidinho. É, chama vencidinho. Anota aí, depois te dou o endereço, tá, Priscila? Daqui a pouco a Priscila está aqui para fazer fofoca com a gente. 12h21, roda aí, vamos lá. A Divina está sempre de olho naqueles carrinhos com promoções de produtos perto do vencimento. Ajuda bastante, né? A questão financeira não está fácil não, mulher. No mercado que ela compra, a conferência da data de validade dos produtos é constante. O que vai vencer logo é ofertado com um bom desconto. Os clientes só precisam comprar a quantidade certa para não passar do dia. Toda sexta-feira os produtos são colocados nos carrinhos de desconto. Por exemplo, o achocolatado de R$ 9,49 está saindo a R$ 5,79. Sempre tudo muito bem explicadinho, com a etiqueta de próximo ao vencimento. E aí aqui tem um que o consumidor já gostou bastante, que ali é álcool em gel e também sabonete líquido. Foi colocado há pouco tempo e aí já está quase vazio. Nós tiramos um dia na semana para fazer um verdadeiro pente fino, aquela olhada em todas as datas dos produtos. E onde a gente identifica que tem produto próximo, a gente entra em contato com o nosso fornecedor, onde ele autoriza. O produto vai de 10% até 90% de promoção. Escassez financeira, pandemia, atual guerra, acaba afetando economicamente a gente. Então, tudo que a gente puder economizar, principalmente na alimentação, é sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado.